E ontem foi o segundo domingo de janeiro, dia da tradicional Romaria de Bom Jesus dos Navegantes, a maior festa católica da região do Baixo São Francisco. A procissão foi criada em 1914, em agradecimento por um milagre durante um temporal. Em Penedo, todo ano, a comemoração reúne milhares de fiéis. A festa tem apresentações culturais, shows, celebrações religiosas e a procissão por terra e pelo rio. Mas nesse ano, por causa da pandemia do coronavírus, a programação foi bem diferente. Os repórteres Abdias Martins e Valmir Inácio acompanharam tudo e mostram agora pra gente. Assim que a imagem de Bom Jesus dos Navegantes chegou ao Porto das Balsas, às margens do rio São Francisco, os fiéis fizeram reverência em sinal de devoção. Por causa da pandemia do coronavírus, poucas pessoas puderam seguir na embarcação, junto da imagem, pra procissão fluvial. Dona Fátima conseguiu uma vaga, motivo de muita alegria, já que ela pôde agradecer pelos milagres recebidos. Tenho muitos! Ser mãe foi a primeira coisa! E tenho que botar a mão dos meus filhos! Certo? Estou muito feliz! A procissão nas águas do rio São Francisco foi acompanhada por barcos, lanchas e catamarãs. O helicóptero da Secretaria de Segurança Pública de Alagoas deu apoio. Por onde o cortejo marítimo passava, os fiéis prestavam homenagens. E quem estava bem pertinho da imagem de Bom Jesus dos Navegantes se sentia privilegiado. Dona Alci me criei em Penedo e casei, está com 57 anos, que eu estou casada, morando em Maceió. Mas todos os anos eu venho, mesmo uma festa típica, diferente, eu não podia deixar de vir. Tão emocionada quanto as outras, muito linda, maravilhosa. É gratificante, é emocionante, não tem palavras, sabe? Eu tenho 51 anos e nunca me sinto tão feliz como hoje. Foi um presente de Deus, viu? Eu estou aqui, é só alegria e milagre mesmo, milagre estar aqui. Quem ficou em casa acompanhou a transmissão da festa pelas redes sociais e pelas rádios. Você que está em casa acompanhando todas as emoções de tudo que está acontecendo pela... Olha, tem muita gente que liga pra gente depois de uma cobertura dessa e diz assim, eu me senti na balsa, eu me senti dentro da balsa acompanhando a imagem de Bom Jesus. Porque nós fazemos a narrativa desde a largada do Porto de Penedo até o retorno, quando nós acompanhamos o Bom Jesus até o palco central, onde acontece a missa. Então assim, é muito importante a presença dos amigos da comunicação, a TV, o rádio, essa integração. E nós levamos as emoções pra quem está nos interiores, pra quem está na área urbana, pra quem de repente está acamado, mas está sentindo as emoções do buzinar da balsa, dos fogos que se soltam as margens do São Francisco. Tudo isso é muito importante. É um momento de muita religiosidade e de muita fé. O momento de fé foi registrado por muita gente. Durante o trajeto, a procissão passou por municípios do estado de Segipe, como Santana do São Francisco e Neópolis, onde também foram feitas homenagens. Uma banda católica entoou cânticos de louvor num dos catamarãs. Depois de uma hora e meia de percurso, as embarcações voltaram e a imagem foi recebida pelos devotos. Tem sido um ano atípico e podemos dizer até difícil de organizarmos. Para que esta festa de Bom Jesus acontecesse de uma maneira tranquila, de uma maneira segura, foi necessário unir forças com a Secretaria Municipal de Saúde, e com todas as secretarias do nosso município de Penedo, para que possamos fazer uma festa bonita. A festa de Bom Jesus dos Navegantes completa, neste ano, 137 anos de fé e de devoção. Diferente desse tempo todo, desta vez, a caminhada, que seria a procissão, foi substituída pela carreata. É desse jeito que os fiéis vão celebrar esse 2021, a festa de Bom Jesus dos Navegantes. Em pouco tempo, uma grande fila de carros se formou. Esse foi o ano em que a festa de Bom Jesus dos Navegantes foi diferente, mas não perdeu o brilho. A fé do povo é impressionante, não deixa de demonstrar. É muito lindo, entendeu? E essa é a verdadeira fé mesmo de Bom Jesus, porque a gente só teve a festa da igreja. E a gente está sentindo a fé do povo muito emocionante. Bom Jesus, com sua mão estendida, é Ele que nos convida a entrarmos na barca dEle. Ele que acalma as tempestades de nossa vida, Ele que nos convida a vivermos profundamente essa realidade nova. Basta que nós creamos no Senhor, coloquemos nossa vida nas mãos de Bom Jesus e Ele que acalma todo o sofrimento de nossa vida. Tenho certeza que é em Jesus que nós encontramos a força e o alento para vencermos as dificuldades de nossa vida. Muito legal, né? Foi mantida a tradição, as pessoas foram com muita fé e mesmo assim se cuidando.